O que você gosta? O que você bebe? O que você fuma? O que você gosta? O que você bebe? O que você usa? O que você gosta? O que você bebe? O que você fica porque é que você se foge. Cuidado, cuidado, que não você canta. Cuidado, cuidado, que não você canta. O que você gosta? O que você fica porque é que você fica porque é que você se foge. Cuidado, cuidado, que não você canta. Cuidado, cuidado, que não você canta. O que você gosta? O que você fica porque é que você canta. Cuidado, cuidado, que não 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 você canta. Cuidado, 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 que não você canta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto